Vulcão da Bregadeira Novinha safada, te faço uma proposta Vou te botar no carro, do jeito que cê gosta Novinha safada, te faço uma proposta Vou te botar no carro, do jeito que cê gosta Ele carrega minha bolsa, ele abre a porta do carro Ele me explica pra todinho de quatro Não tira a calcinha, só reta de lado Ele me explica pra todinho de quatro Eu vou sentar com carinho 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 Senta, então senta Gosto o play, o braço dos paletões Conquista CDs, original O sistema é bruto Novinha safada, te faço uma proposta Vou te botar no carro, do jeito que cê gosta Novinha safada, te faço uma proposta Vou te botar no carro, do jeito que cê gosta Ele carrega minha bolsa, ele abre a porta do carro Ele me explica pra todinho de quatro Não tira a calcinha, só reta de lata Ele me explica pra todinho de quatro Ele me explica pra todinho de quatro Eu vou sentar com carinho Senta, então senta Pelo sentar com carinho Senta, então senta Pelo sentar com carinho de quatro